E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! RimaSoloHD Eu sou moleque maquinado, demorou, você não é sujeito homem É porque o ronco da falca nunca foi maior do que o ronco da fome No rap é zica, eu já te matei aqui na levata Falei de falco, porque a rima só vale se ela tiver muita cilindrada O ronco da falco nunca foi maior do que o ronco da fome Por isso que o cara que paga a moto antes da comida não é sujeito homem Tá ligado que você perde nessa rima, nas estribeiras Antes de deixar o tanque na falco, eu fiz o carrete e a geladeira Olha a proga e a geração, você tá sem caô Tá enchendo a geladeira com as rimas do tomate Comprar a moto primeiro que a comida não é sujeito homem, a verdade dói A vida cobrada, qual que é a realidade daquele que é o motoboy Tá bom, cê tá ligado que agora você já vai voltar frustrado Daqui uns anos tem vários moleque que vai fazer o corre com as rimas do trado E agora você pede pra mim, porque com certeza a zeta te toca Enche a geladeira quase madeira e você enche o papo com o ovo na boca Não, cê tá ligado que eu sou ligeiro Ovo na boca, o ovo é desse lado E hoje eu matei todo galinheiro Não, cê tá ligado que eu já tô na minha Esse daqui quem paga a ser de quebradão Perante do rap virou quebradinha Meu nível é hard Sabe trocar pra vocês essa tarde Eu sou de burra, bar Como fala que eu só ganho aldeia Se eu classifiquei lá na batalha da arte Cê tá ligado que faz parte de rendo Pra quem mais eu acordo cedo Eu me classifiquei na batalha da arte Aquela que você ficou com medo Aquela que você nunca mais voltou Cê tá ligado, né parceiro cabala, cê tá errado Ela até falou que ganhou lá na arte Mano, eu vou explicar que agora você tá revoltado Você ganhou lá na minha arquebrada Ô meu parceiro bem lembrado Lembra que eu tinha te avisado Que se você não ganhasse o estadual Aqui na frente você ia ser cobrado Aí eu foda Então vem cobrar que eu tô pronto pra mandar rima Sempre olhando no seu olho Eu mantenho minha disciplina Você tá ligado que pra fazer verso Mano, o cante nunca afina Cê quer me cobrar? Tudo bem Só que já era meu mano Sabe que eu mando rima Verso sempre anima Antes de você querer cobrar alguém Vai lá no estadual e participa Ixi, ele cabejou Você tá ligado Mano, eu vou matar Realmente tudo eu ia cobrar esse arrombado Mas pelo visto ele tem nada pra me pagar Aí sinceramente Mano, eu vou te falar uma fita Você tá ligado consigo na ocasião Você é um arrombado Não tem nada pra pagar Se o quesito é freestyle Você é só um zé pagão Logo você quer me chamar de zé pagão, mano Você é um fudido Acho que cê tá me confundindo Quem fez sua carreira foi você Pagando de bandido Aí Eu sempre penso na camarada Porque pra mim ganha várias batalhas Nunca paguei de bandido Da minha quebrada Só que você esqueceu uma fita Essa rima tá batida Cê sabe, passou batido Mano, tá ligado Que esse cara na batalha Agora tá querendo até ser meu inimigo Você falou que eu ganhei foma na minha música Só porque eu pagava de bandido Só que antes de eu ganhar foma lá na música Eu já espancava esse M de fudido Como? Como foi isso? Explica que pra esse moleque Entendi a rima Sabe que eu não sou um pede-breck Eles pedem rima e cê é pede-breck Como que você me espancava na batalha Você não lembra? Só desbloqueio lá na edição de trap Edição de trap Mano, cê tá no passado Fica toda hora falando Que é campeão que ganhou várias Mas não tá ligado, não tá ultrapassado Eu vou te falar Uma vida camarada Você tá ligado Que pra mim cê é um otário Cê tá perdendo tempo aí Contando folhinho Enquanto eu só continuo Contando o saldo bancário Palmas e barulho Pra essa batalha Olá, amiga Cê me desvelheceu na mal certeza Mas nunca fez um corre Pra pôr comida na mesa Eu ajo na porreza E também ajo na surpresa Jogo sujo Com quem é sujeiro Eu vim fazendo emprego Ô, pai, sua boca Pra pra mim você Merda Nunca fiz um corre Cê não deu rima De troca de moeda No 3 Essa aqui é sarrinha Porque não é você Que rima Papaz de dina Ah, faz favor Eu também tomei as penas de assalto Junta a moedinha E pega o megafone Isso eu já tô fazendo Sabe que agora Eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone Na construção Eu já tô te atacando Com o Mike na mão Remorando Cê tá te atacando Com o Mike na mão Não se tá se atacando Se tá na frustração Também fiz o meu corre Rima de vagão Hoje eu vou desnalizar Do cinturão a cinturão Se eu não fosse frustrada Eu nem estaria aqui Aê Cê não consegue entender Eu tô no mesmo corre Ah, não fica brava, o jogo é assim, joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim Mas isso você nunca vai entender o seu cunhão, vou jogar na sua cara 500 anos de escravidão Aê, vai tomar no seu cunhão, vai ficar levada, vai ser paga, mas não entende nada Esse cara veio me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote, deu pra ver que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar, sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna, porque eu sei que lá tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe, meu mano, você não me insulta, amigo, cê sabe, conduta Mentira, no caso é você, corda, bigode e de perna curta Aqui cê sabe, se dói, esse cara é muito louco, mano, eu falo a verdade que você se corrói Foi isso que você fez agora, tá ligado, parceiro, que o piado te acaba Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você, só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome, aí eu faço você copiar minha rima Já que já fez isso com a letra do nome Nada é pior, é porque ele é o pior Copiei com a palavra do pão, porque eu comprei que se eu doassei menor Segura, seu louco, esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é peso Não, não, você dura oito vezes mais, essa é sua vida que engatilha Você é que nem a duração, mas o meu brinquedo não pega na pilha Então vê se eu sou daquela campeona com você Você tem muito para ensinar e é muito para aprender Então você tá ligado, mano, você vai morrer na sua mágoa De seis, sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água Essa aqui é a realidade, amigo, você perdeu Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe viu Eu não tô de brincadeira, eu tô na rima certeira Aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água Aqui é o que serve pra sujeira Então agora eu acabo com você, meu parceiro, então bota o capacete Vou usar a pistola d'água pra limpar a sujeira, pra nem pra esse tapete Sempre ganhei de você, nunca joguei em estúdio, sempre eu joguei em rima É por isso que a verdade, como barulho, você é ficado e eu sinto Você é muito fraco, revelação do ano, não me desmereça Hoje eu voltei pra pegar o meu título dele, o dia que eu pisei na sua cabeça De repente, você é um agente da gente, eles usam o gemma e você tá preso na cadeia da sua cabeça Ei, mano, você tá em perigo comigo, porque sabe que aqui você não é o inimigo Porque eu tô fazendo rima, você tá num problema, eu não passo pano, eu sou poeta, eu só passo a pena Você passa a pena e eu sou só pela guarda, que sou seu inimigo, que inimigo usa a gema e farda Você tá ligado, que eu peço, mas não faço, mostrando pra você que é bem tudo que eu peço De repente, você é um agente da gente, eles usam o gemma e você tá preso na cadeia da sua mente Eu vou falar pra tu, o meu rap é liberdade e revolução, carantiru Carantiru, então, você só dá falha, tá preso, mas dê a revolução que eu faço nessa batalha Ei, até porque cê sabe como é, como um macumbunhão de maloqueiro rebelião Sua rebelião da boca, a minha é do coração, então salve pros maloca, eu sou oitavo pavilhão Pra mim que eu sou o pavilhão, que eu sou a cara, eu vou falar, eu sou oitavo tipo o seu Jorge, então eu fico só pra cantar Você é oitavo pavilhão, pra mim é um cuzão, veio tipo o seu pai, cê nunca aguenta essa treta Oitavo pavilhão, eu vou com a arma na mão, mas penda quando truco, anjo com a seta e trupeita Pelo contrário, essa é a poesia, nós foi com o fato e canal, eles veio de covardia Pra fazer o teu contrário, agora esses são os corpos, até hoje ninguém sabe quanto é o número dos mortos Quanto é o número dos mortos, nunca foi meta, pra cada piranha tem um portura reta Ei, ele é um juda, traidor, pecador, não é merecido como um rimador Olha o nosso familiar, tá porra